Até pouco tempo eu não me assisti, eu nunca gostei de me ver, de me ouvir, mas a gente vai aprendendo pela necessidade de melhorar. E eu lembro disso, então eu tinha uma voz ruim, meu pai me criava num esquema de muita opressão, só que eu admirava o meu pai por dois motivos, por vários. Mas vou contar aqui, meu pai, ele era aquele cara que como ele não tinha ninguém pra fazer as coisas em casa, ele mesmo aprendeu a ser pedreiro, o encanador, o eletricista. E eu aprendi muita coisa vendo meu pai nessa parte de casa, por isso que em casa eu adoro. As coisas de obra, planta, decoração, isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Só vendo meu pai, vendo. E aí, por que eles pensaram no Senai? Porque eu já sabia mais ou menos ter o dom pra fazer os meus brinquedos. Carro de rolemã, eu não queria fazer o comum que todo mundo fazia, não, eu queria já fazer um carro de rolemã, pegava ali aquelas molas de selinho de bicicleta, passava os meus parafusos. Ia fazer o amortecedor, criativo, né? Fazia o banco lá, parecia a tapeçaria, estofado, fazia um negócio diferente. Aí a molecada, ah, seu carro é bonito de rolemã porque o teu pai faz, né? Eu peguei, não, isso aqui eu fiz. Imagina que você fez um carro desse. Eu falei, não, eu fiz. Aí eu levava a molecada em casa, consertava a molecada, fazia pra molecada... Pra ver, pra provar, né? Então, e também esse negócio de empreender. Eu, quando era criança, eu já empreendia. Eu levava pulseira, fazia pulseirinha de linha, quem lembra aquilo de uns nomes que se fazia, que rip vende? Miçanga, sei lá. É, é, você pega um plástico, corta, e aí você faz com aquela linha de crochê, vários nomes da pessoa, Duda, Naglin. Ah, sim. E eu fazia aquilo pra vender na escola, pra juntar uma grana, e fazia pipa, que é a raia lá, pra vender, ajudar em casa, e ir pra sorveteria do aeroporto. Domingo eu falava assim, um dia eu vou fazer sucesso e vou viajar nesses aviões. Eu vou viajar. Olha a minha criação, né? Pra galera que tá vendo e ouvindo agora pode achar bobo. Quem já nasceu num berço melhor, a minha filha não sabe o que é isso. Valentina vai fazer 10 anos, nasceu no ar-condicionado, mora numa casa bacana, mas assim, ela não sabe. Então, tudo bem. Parabéns pra ela, pra nossa família que conseguiu. Mas eu cresci vendo isso, observando meu pai, as qualidades dele como humorista, porque ele era um humorista nato, sem querer. Ele chegava assim, gente, juntava uma roda. Ele contava todas as piadas do Aro e Toledo, uma memória maravilhosa. E onde ele chegava, chegava a gente, chegava a mulher, minha mãe tinha uns ciúmes. Ele achava que cantava, minha mãe cantava melhor que ele. E eu falava, caraca, por que eu não consigo ser igual ao meu pai? Por que eu sou tímido, eu quero ser igual ao meu pai? E eu falei, não, eu vou aprender a contar piada. Aí, nas bancas de revistas, hoje é mais fácil. Comprar livros de piada, do Costinha, de Toledo. Pra tentar decorar uma piada e contar pra ele sem... Timidez, sem vergonha. Quando eu chegava, pai, tem uma piada pra contar. Conta. Eu chorava de medo só da voz do meu pai. Caramba. E é muito louco isso, né? Então, com 16 anos, eu gravei essa fita, levei pro Tom. Tom morava próximo à minha casa. E que voz você botou nessa fita? Na época... Você não consegue... Você tem essa gravação? Eu não tenho. Puxa, isso aí é um tesouro. Você tem que achar isso. Se o Francisco tiver uma cópia, ele tá... Acredito que ouvido e nos vendo lá em Fortaleza. Mas eu lembro disso, assim, as vozes na época... 1989 era a campanha eleitoral para presidente. Você lembra muito bem. E aí tinha o Collor de Melo, tinha o Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Lula, que eu já fiz aqui no começo da entrevista. O Silvio Santos, que depois de muitos anos acabou virando o carro chefe dos meus personagens. Mas naquela época eu fazia muito ruim, porque eu não tinha a voz igual do meu pai. Meu pai tinha uma voz muito forte. E ficava difícil pra fazer aquelas imitações. Hoje eu consigo fazer as vozes sem doer a garganta. Todo mundo pergunta, mas você faz lá o PJ Neto, no Festa da Filma Podcast, aquela voz não te machuca? Eu peguei, cara, não machuca. Eu converso com essa voz aqui, com você, naturalmente. É, porque ali você fica uma hora e meia gravando. Eu gravei, semana retrasada, três programas. Eu faço geralmente dois. É porque, excepcionalmente, a gente teve que gravar três. E não machuca. Mas na época eu não tinha técnica. Eu fui aprender. E quando eu peguei essa fita pra levar na casa do Tom, cheguei na casa dele, porque ele já era famoso lá em Fortaleza. Ele fazia show de política, show míssil. Trabalhava na Rádio Globular, que é a Rádio Verdes Mares. E aí ele fazia um sucesso no rádio. Eu falei, caraca, eu quero fazer essas vozes. O cara que é mais conhecido aqui é o Tom. Tá mais próximo a mim. Levei a fita pra ele. Cheguei na casa dele. Ele morava num apartamento. Acho que era o primeiro andar. Tinha que subir escada, não tinha elevador. Bati na porta. Acho que não tinha campanha. Bati na porta. Ele abriu a porta. Tava de calção. Eu lembro como se fosse hoje. Talvez ele não lembre disso. Porque é aquela coisa, né? Tipo, o cara deve ter recebido... Você nunca chegou a conversar com ele sobre isso? Não, falei. E agora, recentemente, eu fui gravar o programa dele na Argentina. Que você também foi. A gente foi. Pena que a gente não foi no mesmo dia. Não, não. Eu mandei mensagem pra ele, 5 horas da manhã, no aeroporto. Aí, o Ceará, tudo feliz. Fiz que ele tava. Tipo, eu tava procurando o Ceará o tempo todo, assim, no grupo. Aí, eu mandei mensagem pra ele e depois ele... Não, eu vou gravar na semana que vem. Foi, foi, foi. É, foi legal. E aí, o Tom Cavalcante falou assim... Pegou minha fita. Ele tava na porta de... Ele tinha acabado de chegar de um jogo. Ele tava de short, assim, na porta, sem camisa. Falou... Ah, tu imita? Porque, é, tô começando agora. E dei a fita pra ele. Tá bom. Ó, tá aqui o telefone da minha tia, que eu não tenho um telefone em casa. Pode ligar. Ah, te ligo daqui a uma semana. Fui pra casa na esperança dele ouvir minha fita. Passou uma semana, dez dias, e eu falei, ah, vou ligar. Liguei pra ele, na casa da minha tia, e falei, oi, Tom, tudo bom? Eu sou aquele rapaz Wellington. Que foi na sua casa a gente entregar uma fita e tal. Ah, tudo bem, eu não consegui ouvir. Mas você imita mesmo? Porque, é, imito, começando. Então, faz a imitação do Lula. Na época, a voz do Lula era a voz mais difícil pros imitadores. Pra maioria. Por quê? Pela rouquidão. Porque se o cara não tem técnica de fonoaudiologia, até de canto, ele joga a voz na garganta. Então, eu não lembro, mas devia ter feito uma porcaria de imitação. Aí ele pediu pra fazer outras vozes. Aí ele falou, tá bom, tá bom. Tá certo, eu vou aqui ouvir e depois te falo. Passou mais uma semana, ele não me ligou. E aquela ansiedade vindo. Voltei à casa dele. Aí, ele não tava em casa. E a primeira mulher dele, a chamava Zélia. Ó, resgatando aqui. Ela voltou. Eu falei, oi, tudo bem? Eu sou o Wellington. Então, o Tom ficou com a fita minha. Eu queria saber se ele ouviu. Olha, ele não tá em casa, mas ele mandou te entregar aqui a fita. E eu falei, caraca. Eu não tive mais resposta. Né? Se eu... Fui bem, sei lá, se eu fazia alguma coisa boa, mas eu achava que não. E aí, a gente não se falou mais. Passou o tempo. Isso era 1989. E aí, eu fui, passei pra servir a aeronáutica, mas pedi pra ser liberado, me liberaram da aeronáutica. Porque, na época, eu tinha que decidir ou seguir carreira na aeronáutica ou fazer showmício na época. Em 1992, eu tinha 18 anos. E aí, eu lembro que eu fui fazer showmício lá em Quixadá, que é o interior do Ceará. Minha mãe nasceu em Quixadá, coincidentemente. E eu fui fazer, comecei ali. Operava som, fazia as vozes pro candidato, na época, subia no trio elétrico, no palanque, ia nas comunidades, apresentava lá o candidato, imitava as vozes, contava piada. E como é que tava a timidez nessa época? Você já tinha vencido... Aquela coisa, o artista, a maior energia mesmo tá embaixo do palco, né? Quando você pisa ali, é impressionante. Você pode estar doente, cansado, três sessões, você pisa ali e vem uma energia daqui de cima. E quando o público é bom, ele recarrega as suas baterias. Eu acho que ali some a timidez. Tem muita gente que é tímida, nem Mato Grosso é tímido. Quantos artistas são tímidos? Quantas pessoas são? Mas na hora que vai trabalhar, que eles vão trabalhar, a timidez vai embora. E eu fui vencendo essa timidez. Passou o tempo. Eu fui fazer teste em rádio. Fui reprovado em todos os testes de rádio. Todos os testes de rádio pra radioator e pra locutor fui reprovado. Não tinha voz, não tinha uma boa dicção. Até hoje eu trabalho a minha dicção. E aí eu falei, caramba, vou ter que fazer show. Fui fazer show de humor. Eu fui fazer show, tinha que me vestir de mulher. Peruca, roupa de mulher. Não tinha camarim, trocava nos banheiros dos restaurantes. Fazia show em pizzaria, churrascaria. Quando não tinha público, não tinha cachê. O pagamento era uma pizza grande. Um refrigerante de dois litros. A mesma coisa na churrascaria. Carne, enfim, refrigerante. E eu era escada de um humorista lá do Ceará. Em toda entrevista que pedem pra eu falar, eu falo o nome dele. Não precisa nem pedir. Porque eu acho que foi uma oportunidade. Esse cara chama Irã Delmar. E ele montou um show. Precisava de um cara na escada. Eu era essa escada. Eu entrava fazendo uma mulher, tipo uma Hebe Camargo, entrevistando as vozes que ele fazia. E no final eu entrava, fechando com o musical, imitando a cantora Simone, que não é a Mendes. A Simone. Eu fazia a Simone, imitava a Simone. Simone Bittencourt de Oliveira. Simone Bittencourt de Oliveira. Eu fazia a voz da Simone com aquela roupa, aquele cabelo dela. E aí comecei, cara. Isso era 1989. Eu falei, poxa, mas será que eu estou fazendo a galera rir só por causa da maquiagem, das perucas, da iluminária? Mas funcionavam, os shows funcionavam bem. Eu era o dedé do meu colega, lá do Irandelmar. Porque ele chegava no carro dele, sentava no banquinho, e eu tinha que trocar de roupa nos banheiros. A galera lá mijando. Que porra é essa? O cara colocando meia calça, maquiagem, tudo roupa da minha irmã. E aí eu falei, poxa, eu quero mudar. Eu quero ver sempre o desafio. Eu quero ver se eu consigo fazer um show sozinho. De cara limpa, sozinho. Eu consegui. Fiz um show sozinho. Não foi ninguém na estreia. Só eu. Tudo errado. Tudo errado. Não foi ninguém. Choveu, o garçom reclamando, porque eles ganhavam couvert. Couvert artístico. E aí eu fui ver depois, e minha mãe mandou essa foto para mim, quando ela era viva. A data da estreia. Coincidência ou não? Sexta-feira, 13. 1991. E ali eu tinha tudo para desistir. E aí, gostou desse corte? Gostei muito. Mas eu acho que... Vocês devem assistir a entrevista completa. Estar no YouTube, Leda Nagra, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser. Você pode fazer isso. E aí, eu vou...